A medalha dourada no peito conquistada no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica é resultado do esforço que o Michael Douglas dedica a esse esporte. Depois de passar pelo judô, o jovem passou a se dedicar integralmente a nova atividade que já vem dando muitos resultados ao longo de quase três anos. A maior dificuldade minha foi o peso, eu tive que perder três quilos, só que foi três quilos em uma semana, então foi bem aperreado. Quando eu consegui perder o peso, eu consegui lutar com muita leveza. A primeira luta minha foi contra São Paulo, que era o líder do ranking atualmente de 48 quilos e eu consegui vencer ele com dez pontos de diferença. A delegação do Piauí, representada pela equipe GHC de Luta Olímpica, voltou para casa com um resultado positivo. Foram dez medalhas no total e o segundo lugar no quadro geral de medalhas no Sub-15. A gente levou 21 atletas, conseguimos um saldo de dez medalhas, então, saldo positivo para o Piauí, onde a gente representou o GHC e a gente só teve pontos positivos nesse campeonato. Dos dez atletas medalhistas, apenas Michael treina aqui, no centro de treinamento Saramenezes, no bairro Morada do Sol. A conquista do primeiro lugar no brasileiro da modalidade, disputado no Espírito Santo, deu a ele a vaga para representar o país no campeonato Pan-Americano, que será realizada em El Salvador no mês de junho. Mas, infelizmente, o atleta multicampeão de apenas 14 anos não vai poder viajar por conta da dificuldade que teve para emitir o passaporte. Com um prazo curto para resolver as demandas da viagem, o sonho de ir para fora do país teve que ser adiado. Primeiro que eu me senti muito orgulhoso depois de conseguir a vaga. Eu estava muito esperançoso que eu ia conseguir ir para El Salvador. Eu sabia das dificuldades, que provavelmente eu não poderia ir. Mas, mesmo assim, eu estava confiante. Não ter conseguido a passagem a tempo foi muito triste para mim. Eu fiquei, tipo, aquele gostinho de vitória mesmo, eu conseguindo ganhar, conseguindo a classificação, lutando contra estados bem fortes. Eu não consegui viajar em si, mas, querendo ou não, se classificar para um Pan-Americano, sendo um piauiense, que nosso estado, querendo ou não, ele é muito pequeno, e nosso esporte é muito novo aqui, foi um motivo de bastante orgulho. A viagem a gente tinha que gostar tudo, então todos os pais correram atrás. Então, era hospedagem, alimentação, taxa de inscrição, anuidade, material para viajar, sabatilha, então o custo é muito alto em si. Fabiana, que é atleta e dona de conquistas importantes em sua trajetória, também ajudou a preparar Maicon para esse primeiro desafio em casa. Ela sabe do potencial que o jovem possui no esporte e que esse empecilho não vai atrapalhar os sonhos dele. O Maicon, ele está comigo desde o início, desde quando eu também comecei a treinar. Eu venho acompanhando ele tanto como parceira de treino, agora como treinadora. Então, para ele, foi uma conquista enorme, sensacional, porque desde quando ele iniciou, ele sempre se cobrava por não conseguir algo. E teve essa conquista dele inédita, de participar do CBI Sub-15 e conseguir se consagrar campeão, garantindo a vaga dele para o Pan-Americano. que, infelizmente, ele não vai poder ir por causa de dificuldades internas. Por aqui, nada de tristeza por não conseguir viajar para El Salvador. Pelo contrário, o foco agora mira outros torneios que podem dar a ele outras oportunidades de representar seu time e o nosso país. Mesmo eu não conseguindo viajar para essa viagem, ainda vai ter o Jebbs e o Jiménez Aite, que vai ser a seletiva para o Mundial, e eu vou tentar ganhar de novo. Novamente, dessa vez, eu já estou com o passaporte em mão. Então, eu vou conseguir viajar com toda certeza. A mamãe, que também já foi atleta, vai dar o apoio que for necessário para o filhão seguir trilhando os seus caminhos na luta olímpica. O objetivo dele sempre foi, mãe, eu vou entrar na seleção brasileira. Então, ele já classificado, ele entrar aí na seleção brasileira, na base da seleção brasileira de wrestling. E, infelizmente, ele não foi dessa vez, mas a gente não vai desistir. A gente vai continuar correndo atrás, vai continuar tentando, e na próxima oportunidade, a gente já está com o passaporte.